Boa noite, meu amigo. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo bem e você? Seu adeus, tudo bem. Como tá a luta? Preso dentro de casa, né, Gilberto? Essa pandemia aí. Com certeza. Mas, meu amigo, eu gostaria que você se apresentasse. Pois não. Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Rafael Jacó. Eu sou o Jacózinho. Eu fui o único, o último, na verdade, o único não. O último integrante da dinastia Jacó e Jacózinho, né? Fui o último a cantar com um dos irmãos vivos, que era meu pai. Nós cantamos 14 anos juntos, até o dia do falecimento dele. E hoje a gente tá tocando o projeto aí, eu e o meu irmão, né, Gabriel Jacó e Jacózinho. Fazendo a continuidade do projeto, né? Muito bom. Eu sou suspeito de falar de vocês, porque eu cresci ouvindo a moda Certo Neja Raiz. Estou grande fã da droga Jacó e Jacózinho, também. Jacó e Jacózinho, e agora de Gabriel Jacó e Jacózinho. É isso aí. Sempre que eu posso, eu tô postando alguma coisa de vocês por aí. Obrigado, meu querido. Obrigado pelo carinho. Eu me lembro muito bem, quando vocês vieram aqui em Budas Artes, eu não me lembro qual o ano, você lembra o ano mesmo? Acho que, ah, nós fizemos várias vezes aí em Budas Artes, principalmente quando tinha aí a SAV, né? Eu não sei se existe ainda até hoje. E aí, nós fizemos várias vezes, acho que foi umas duas ou três vezes, na época que o Silvio Asbeck era o presidente da SAV, que é a Sociedade de Amigos e Vileiros de Imbu, né? E nós fizemos aí várias vezes, mas eu acho que a última vez que nós fizemos aí foi em 2007, se eu não me engano. Acho que foi nesse evento que eu estava, foi um lugar chamado, era Praça da Lagoa. Sim, Praça da Lagoa. Nós fizemos muitas vezes aí em Budas Artes, nós tínhamos um relacionamento muito bacana aí com a cidade, quando eu cantava com o meu pai, né? E aí nós fizemos muitas e muitas vezes aí no Imbuco. Por que naquela época você era um garotão, né? Era muito, 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 muito novo. Quer dizer, você não é velho, né? Mas era muito jovem nessa época. É, eu comecei a cantar com o meu pai, eu tinha 15 anos, né? E hoje eu tenho 40 anos, né? Só que o meu pai faleceu, eu já fazia em 11. Então, assim, Eu tive aí uma carreira aí bastante, bastante vitoriosa, né? Ao lado dele. E, assim, foi uma perda meia bruta, né? Quando aconteceu, mas enfim, os planos de Deus a gente não questiona, né? A gente aceita. E, assim, hoje a gente toca o projeto pra homenagear, pra manter viva a história da dupla, né? Todas aquelas questões que envolvem a dupla Jacó e Jacózinho, né? Mas isso é muito bom. Eu fico um tempo atrás e estava procurando por você, né? Foi bem na época que aconteceu os episódios na vida de vocês. E eu estava procurando por você, mas cadê o Jacózinho? Eu sei que o Jacózinho foi embora, mas o Jacózinho tem que achar em algum santo. E eu comentando com um amigo meu, e perguntei, eu perguntei sobre você, e ele disse, ó, eu não sei que acordo, acho que ele parou de trabalhar na área racista e não sei como é que ele anda. Aí foi um belo dia, e eu olhando as coisas, eu vi um vídeo de você e do Gabriel. Sim. Aí eu, mas foi um dos primeiros vídeos que começou crescendo nas redes sociais. Isso, é o vídeo do filho pobre, né? Na verdade, Gilberto, é assim, eu fiquei praticamente 10 anos afastado da música, porque a falta que o meu pai me fez, me faz até hoje, é muito grande. E assim, ele não era simplesmente o meu pai. Ele era o meu pai, era o meu parceiro de dupla, era o meu melhor amigo. Nós tínhamos uma relação, assim, muito próximo, muito junto, e acabou que a música começou a me fazer mal, porque tudo era rodeado, e tudo era lembrança, tudo era saudade, e assim, não é, não tava, não tava me fazendo bem, né? E eu acabei ficando afastado mesmo da música uns quase 10 anos, né? E aí, por insistência de um cunhado, irmão da minha mulher, que começou, porque o meu irmão nunca parou, na verdade, meu irmão é produtor musical, e ele nunca parou, ele continuou a vida dele na música normal, eu que acabei me afastando. E ele, esse meu cunhado, começou a insistir em umas férias que a gente passou no litoral, que o meu cunhado mora lá, inclusive, em Ubatuba, e aí ele, ele tava, assim, questionando, pô, por que que vocês não voltam? Pô, é legal, vocês cantando é bacana, e tal, e não sei o quê. Mas eu nem cogitava essa hipótese, né? Achava que o meu irmão também nem ia cogitar essa hipótese, e acabou que um dia, voltando de lá, assim, num pensamento que eu tive, acabei passando lá no estúdio dele, e por um milagre do destino, ele tava sem fazer nada, assim, tava tranquilo, e a gente acabou cantando algumas músicas, o meu sobrinho gravou, a gente cantando e tal, e inclusive tava o Joel Amaral junto, que era um, é um amigo bastante querido, e ele tava junto no dia, e ele acabou até fazendo os solos das músicas, aquele dia a gente gravou cinco músicas, mas aqui a gente soltou pro pessoal aí, pros amigos, a gente começou a mandar pros amigos, pro pessoal falar como que tava se saindo, como que tava se comportando, e o negócio vazou, e a gente perdeu o controle, foi o filho pobre, né? Mas foi, assim, uma situação que a gente não pensou, a gente não programou, não planejou, nada disso, a gente gravou despretensiosamente, colocamos pra alguns amigos, um amigo compartilhou com o outro, que compartilhou com o outro, que compartilhou com o outro, e acabou caindo nos grupos, e o pessoal, pra você ter uma ideia, eu nem rede social tinha, eu não tinha Facebook, eu não tinha Instagram, eu não tinha nada disso, não participava desse mundo, e aí o pessoal começou, olha, entra lá pra você ver, mas fala, entrar onde? eu não sei nem aonde entrar, porque eu não tenho nada disso aí, e aí eu fiz todas as minhas redes sociais, eu comecei a interagir nesse mundo virtual, e o negócio começou a andar em poucos dias, não tinha, acho que três ou quatro dias, que a gente tinha passado pra um, pra outro, em alguns grupos, o pessoal começou a mandar nos grupos, e já tinha um milhão de visualizações, e, assim, convites de programa de TV, e show, e tudo mais, e a gente não tinha programado nada disso, foi até meio assustador, assim, a recepção que foi feita, mas aí a gente começou a tocar o projeto, despretenciosamente, como sempre, não temos nenhuma pretensão financeira, nem nada disso, nós temos as nossas vidas já resolvidas, quanto a isso, os trabalhos já consolidados, ninguém precisa de dupla pra sobreviver, então a gente falou, vamos fazer uma homenagem, e o negócio deu certo, o pessoal entendeu, abraçou o projeto, e a gente tá fazendo, conforme a gente vai sendo solicitado, a gente vem fazendo, e vem trabalhando, e o pessoal tem gostado bastante, aí, do nosso projeto, é singelo, é bem humilde, assim, a gente não tem pretensão de ser eles, e nem, muito menos de, querer ser Jacó e Jacózinho, que isso é impossível, não tem jeito, eles já faleceram, eles já ocuparam o lugar deles, mas a gente vem homenageando, e lembrando, por ser da família, é uma memória muscular, tá no nosso sangue, a gente vem fazendo aí, o projeto mais, pra estar mesmo suprindo os fãs, e homenageando a nossa família, né? Eu, eu digo a vocês, que, pra vocês, a exceção de quanto, a, a dupla, de vocês, e digo de vocês, que 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 vocês, é tão querida, porque, eu tava, eu, eu vi, o, esse vídeo, de vocês, através de um amigo, ele sabia, que eu sempre, era, que eu sempre tô fã da moda, caipira raiz, e ele, você, você já viu um vídeo, que tá, que tá, é, passando, o filho, o filho do Jacó, está cantando, e eu, eu só preciso ver, porque, eu, 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 não sei, você conhece um deles, eu, 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 tenho a sua história, minha lei social, que tá compartilhada, se tem algum lugar, tá compartilhada também, por quê? Porque, é uma coisa importante, que vocês estão, estão, estão fazendo, porque eu, 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 acredito que, de onde que seus, seus filhos, seu pai, está, eles estão muito felizes, com o trabalho de vocês, e eu, eu, escrevi aqui, na minha letrazinha, aqui, Tinha a música Dos Sete Irmãos Aí eu coloquei aqui A vez dos Sete Irmãos Agora reza os filhos cantores Na verdade A gente Ah, que bom Eu, pra ser sincero Gilberto, eu vivi esse mundo Bastante tempo A gente viajava demais A gente fazia muito show Então eu vivi esse mundo muito tempo Eu sabia que esse carinho existia Mas o que me surpreende E cada vez mais Hoje eu falo Com mais ou menos 50, 60 70 pessoas por dia Todos os fãs de Jacó e Jacózinho E assim Uma infinidade dessas pessoas São pessoas que tem menos de 40 anos Só que o meu tio faleceu Tem 40 anos Então Pra você ver que o negócio Ele Ele Continua vivo Mesmo com eles falecidos Então é uma coisa assim É Inexplicável É fora do comum A gente não consegue muito entender E E hoje Eu também não tinha muita noção De o quanto isso é Importante Para as pessoas Hoje Eu vejo comentários Eu vejo Incentivos Carinho Em todas as nossas redes sociais Que eu não sei nem se a gente merece tudo isso Eu não sei nem se a gente Se a gente Assim Como que eu poderia dizer Eu não sei nem se a gente Teria Capacidade Vamos dizer assim Entre aspas Para ter todo esse reconhecimento Todo esse carinho das pessoas É uma coisa Absurda Inexplicável E assim Eu procuro Dar atenção para todo mundo Às vezes a gente não consegue Fica Alguma coisa para trás Alguma mensagem para trás Porque é muita gente A gente vai respondendo E vai conversando Vai ficando umas mensagens para trás Mas Eu procuro responder todo mundo E falar com todo mundo E E tentar retribuir Pelo menos o mínimo Do carinho Que as pessoas dispensam com a gente Né Hoje A gente tem assim Um Uma Uma Rede de pessoas Muito 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 fechadas Ali com a gente Que Que assim Curte muito Você inclusive é um deles Né Eu acompanho Bastante A gente se fala No off Aqui A gente pode até falar Para as pessoas Que não Nós nos tornamos Amigos virtuais Bem Importantes Né Você tem meu WhatsApp pessoal Então a gente conversa Bastante Como outros fãs E todos os Amigos A gente conversa Então é uma rede de pessoas Muito Muito unidas Muito focadas Em manter o legado Da dupla E manter o legado Da minha família Em pé Então eu acho que isso É para mim Hoje O meu maior foco O meu foco Não é financeiro O meu foco Não é nada disso É simplesmente Manter A minha família Em pé Manter o nome Da minha família Erguido Do jeito que Deixar o nome Da minha família De onde ele nunca Deveria ter saído Que é No topo Da parada Eu tenho certeza Já aposito Eu não vou chamar você De filho Não sei Já aposito Como eu costumo chamar Tudo bem Sem problema Eu tenho certeza Já aposito Que os filhos De vocês Ou seja Vai crescer Vocês vão embora E vão crescer E vão levar esse legado Para frente Porque é um legado Muito importante Deus abençoe Deus abençoe Nós aqui Gilberto Nós temos Muito orgulho Muito orgulho Da nossa família Da nossa trajetória Sabe Meus filhos Os filhos do meu irmão Os meus sobrinhos Os meus primos Filhos dos meus primos Eu tenho alguns vídeos Gravados com o meu primo José Antônio Que é filho do Antônio Jacó Que era o parceiro Do meu pai E ele Tem filhos E já tem netos Inclusive E assim Todo mundo Tem muito orgulho Dessa história Tem muito Tem muita Muito orgulho De contar Essa história De demonstrar Para as pessoas Olha, sou eu Eu tenho esse sobrenome Eu tenho esse legado Corre aqui Dentro da minha veia Então as pessoas Têm muito orgulho Disso E eu tenho Eu tenho um filho De quatro anos Aqui Esses dias eu coloquei Um vídeo Com ele cantando O de Amado e Antônio No Youtube Meu filho tem Quatro anos de idade Nem falar direito Não fala Mas a música do Corintiano Ele já canta Inteirinha Então pra você ver Que assim É uma coisa Que não é Forçado Não é uma coisa Que ele nem entende Ele não tem Entendimento Pra saber Que é uma coisa Que tá no DNA dele Tá correndo Dentro do sangue dele Por mais que ele Queira negar isso Mas não vai sair Então ele já canta As músicas de Amado e Antônio Ele canta todinho Ele não sabe Nem falar direito Mas as músicas Do Amado e Antônio Ele canta todas Eu ainda tenho Aqui ainda Uma fita Fita cassete Aquela pequenininha Do Amado e Antônio Ainda vou Néu Meu radinho Que ainda Legal Foi uma Foi um personagem Que eles criaram Assim Despretenciosamente Como tudo Que foi Na carreira da dupla Desde o início Foi totalmente Despretencioso Eles não tinham Muita noção Do que Do que Estava acontecendo Eles faziam Uma coisa Por amor Mesmo Não era uma coisa Que Tanto que eles Demoraram Assim Cantavam Na Rádio Nacional Que era Uma TV Globo Vamos supor Entre aspas Da Comunicação Brasileira E eles não faziam Shows Porque eles nem Sabiam Que Era pra fazer show Como que faz isso Nem sabia Não tinha noção Então sempre foi Despretencioso E o Amadio Antônio Também Foi outra coisa Despretenciosa Foi um Caseiro Do sítio Do meu tio Que ele falava Dessa forma Ele chegava E conversava Com as pessoas Dessa forma Foi gesto Amadio Ele esteve aqui O galho pegou Ixi Mas vem Enchindo o crédito Deus Ele falava Desse jeito E eles foram Compondo Músicas Do cotidiano Tanto que O disco do Pepino Vocês podem Ver que tem Modas de viola Que são histórias De cotidiano Da roça Do caipira Cantando Daquela forma Como o caseiro Falava Mas era uma coisa Era uma brincadeira Que acabou virando sério E foi uma coisa Que virou Uma sorte grande Também Foram lançar O disco No Flávio Cavalcante Num programa de televisão Que na época Não era comum E chegou lá Como que eles iam Confundir Uma coisa na outra Como é que vai cantar Daquele jeito Falando que era Jacó e Jacózinho Não tinha como Aí meu tio Inventou um chapéu Um óculos escuro Pra tentar disfarçar Um terno Todo rasgado Pintado Como se fosse Um caipira E o Flávio Cavalcante Quebrou o disco Ele achou aquilo A coisa mais absurda Do mundo Como que pode Quebrou o disco Deles Num programa de domingo E foi uma semana Que o Pepino Di Capri Que é um Cantor italiano Ele é vivo Até hoje E o Pepino Ele cancelou Uns shows Aqui no Brasil Naquela época Isso foi em 1974 Ele cancelou Uns shows Que ele tinha Agendado aqui E até Virou sinônimo De gíria Toda coisa Que dava errado Falei Mas deu um Pepino Lá Deu um Pepino É por causa disso É por causa Do cancelamento Dos shows Do Pepino de Cato E a música Que eles lançaram Era a música Do Pepino E aí você Você veja Que a coisa Virou De uma forma Que assim Explodiu No Brasil inteiro O disco Vendeu um milhão De cópias Então assim É uma coisa Foi fenomenal Uma coisa Estrondosa Que ninguém Podia ter noção Daquilo Foi despretensioso E acabou Dando certo E no fim Eles acabaram Arrumando até um problema Porque chegavam Nos shows Quando eles saiam Para se preparar Com a Maria Antônia As pessoas achavam Que eram outros Que viriam E não era Era eles mesmos E aí ali As pessoas percebiam Falavam Mas peraí Mas é o mesmo Jacó Jacózinho E aí dava briga Começava a dar problema Que as pessoas Achavam E tinham certeza Que eram duas pessoas Diferentes E eles Ainda para acabar De ajudar Eles gravavam Coisas Desafiando Um outro E eles mesmos Cantando É o desafio Da lua Nós chamados Eles estão apertando Nós Peraí Seus Quatro Não era quatro Era dois Que faziam quatro E para fazer a pessoa Entender isso Era difícil Interessante Ontem eu estava Assistindo Uma reprise Do programa Do Olga em Terra E Foi muito bom Caiu De eu estar assistindo O programa E hoje eu vou falar Com vocês Como é A história De vocês É É um Um legado Muito grande Foram 21 anos De sucesso Absoluto Da dupla Uma coisa Assim Era a única Dupla sertaneja De todas Que faziam Meu pai Contava Que na época Muitos Muitos artistas Perguntavam Mas o que Vocês fazem Para fazer Três sessões Num circo Porque é uma Coisa absurda Ninguém fazia Isso Só tinha Na época Os campeões De bilheteria Era o Jacó Jacózinho O Zé Fortuna E Pitangueira Porque o drama Do Zé Fortuna Sempre foi muito bom Eles levavam Aquele teatro Um drama Para se fazer E o Miguel E a Ninha Que levavam O Edgar De Souza Então as pessoas Queriam ver o Edgar Porque só conhecia Pelo rádio As pessoas queriam Ver o Edgar Então eram As três maiores Bilheterias Mas ninguém Conseguia bater Neles Porque mesmo Que o Zé Fortuna Ia Mesmo que o Edgar Ia Mas era Era E perder Porque o deles Eram três sessões Quatro sessões Quase que todo o circo Então o pessoal Não se conformava Então eles eram Campeões de bilheteria Campeões de venda De disco Campeões de carta Na rádio As vezes as duplas Recebiam Trezentas Quatrocentas Cartas Eles recebiam Cinco mil Cartas Por semana Era uma coisa Estrondosa Assim A minha família Inteira Sentava na sala Abrindo carta Dos fãs E só dando Para eles Assim A prévia Esse aqui está Falando isso 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 Eles pegavam Uma caneta Assinavam Um autógrafo E enviavam De volta Para o fã E assim Meu pai Contava que cansou De ir para o correio Com o carro lotado De carta E gastar Até um dinheiro Grande Com o correio Com o selo Para poder mandar De volta As cartas Para os fãs Com o autógrafo Com a assinatura E eles faziam Questão De ler tudo De saber A história De cada um Era uma coisa Bastante bacana Então foram 21 anos Desse sucesso Estrondoso Que foi a dupla E assim Infelizmente Culminou Em algumas Algumas tragédias Algumas coisas Infelizmente Toda a família Tem uma marca E a nossa Ficou com essa Quando teu pai Fazia um programa De rádio Se não me engano Era na rádio Terra Sim Eu liguei na rádio Eu conversei Com teu pai Eu tive o privilégio De conversar Com teu pai Porque ele ficou Na rádio Terra Linha sertaneja Classe A Com Ed Cigano Isso E eu consegui Eu tive a oportunidade De falar com teu pai Pelo telefone Inclusive a gente Fazia o mesmo horário Do Jacó e Jacózinho Sexta-feira Das oito Às oito e meia E eu lembro Que eu peguei o telefone E Liguei Depois eu comecei Com tua mãe Até pra ver Se eu conseguia Comprar um serviço De vocês De vocês na época Eu não sei Por que motivo Telefone Meu telefone Deu um Perito Eu não consegui Ficar A compra De CD Na época De grava Para danar Aí depois Eu liguei Com a rádio E falei Com teu pai Ele Passou a música Que eu queria Na época Era o Cavalo em chute Cavalo em chute Fazer muita coisa Assim porque Nós ficamos Mais de seis meses Recebendo ligações De condolência E tudo mais E aí Aquilo fazia mal Fazia mal Para minha mãe Fazia mal Para todo mundo Então Acabou que Assim a gente Ficou meio Meio fora Ficou meio distante Trocou o número Do telefone Mandamos desligar A linha do celular dele Porque Não parava De tocar um minuto E nessa daí A gente ficou Um pouco afastado Mesmo E aí Com o advento Da rede social A gente começou A se aproximar De novo Das pessoas Principalmente Dos amigos Da época As pessoas Que acompanhavam O trabalho Fielmente Como é o seu caso Por exemplo E eu nem sabia disso Mas tinha pessoas Que acompanhavam Muito fiel E hoje A gente voltou O contato Com essas pessoas Está todo mundo Muito feliz Do nosso projeto Todo mundo Apoiando E nos deixa Assim Muito lisonjeados Até foi o que eu falei Eu não sei nem Se a gente merece Todo esse carinho Todo esse reconhecimento Mas o nome Jacó e Jacózinho É um nome do Brasil É um nome que Ele se perpetuou E se No meio Do sertanejo raiz É um dos nomes Mais fortes Que existe No sertanejo raiz E isso É invariável Não tem como A gente fugir disso Então a gente Faz com muito carinho Com muito orgulho Esse tributo Que a gente faz Para eles Para o meu pai Para os meus tios Todos os meus tios Independente Se cantavam Ou não cantavam Eles tiveram Contribuição Direta e indireta Eu tinha Tinha um tio Que administrava Todo o financeiro Da dupla Eu tinha um tio Ele que dirigia O carro E levava Para todos os lugares Ele tinha Que fazer Às vezes Dois, três Circos por dia Então ele sabia Os caminhos Ele sabia tudo Eu tinha um tio Que ele Sempre ficava À disposição Aqui Para quando meus tios Um deles Talvez Ou meu pai Não conseguisse chegar No programa de rádio Ele fazia O programa Com um deles Então Dos sete irmãos Direta ou indiretamente Todos eles participavam Da dupla Engraçado Que Como vocês falaram Ontem Eu ouvi Ontem No momento Tudo começou Com o teu avô Isso Ao início Da dupla Foi o meu avô Ele Como todo Meieiro De terra O colono Na verdade Ele nunca Teve Nunca teve Terra Para plantar Ele nunca Teve nada Sempre trabalhou De empregado E na época As situações Não eram Fáceis O roceiro Ele não passa Fome Porque ele Tem abundância Na roça Ele planta Aquilo que ele come Mas assim Com uma Uma quantidade De filhos Gigantesca Tinha um Dez filhos Mais o casal São doze pessoas Então para você Sustentar todo mundo Com uma mistura Com alguma coisa Não tinha Muita dignidade E o meu avô Ele cantava Nos catiras Nas folias de reis Ele cantava Com o irmão dele E a dupla Já chamava Jacó e Jacózinho É o nosso sobrenome E aí ele Inventou Um negócio Na cabeça dele Ele compunha Muito bem Apesar de analfabeto Não escrevia Não lia Mas ele compunha Muito bem Aquelas modas De viola Que a gente chama De Moda de viola Dobrada Moda de viola Que tem dois Fôlego só E uma rima Do começo ao fim Então Era esse As modas Que ele gostava De fazer Eram essas As modas Que ele curtia Fazer E ele fez Uma moda de viola Para um fazendeiro Que era muito rico Na região lá E sabia E sabia que de domingo Encontrava todo mundo Na venda Não tinha Essas coisas Que tem hoje Essas diversões Que tem hoje A diversão Era jogar bola E encontrar na venda Era a diversão Do colono E ali Se misturava O rico Pobre Todo mundo Era ali E aí Ele começou A ensaiar Os filhos Para poder levar Na venda Combinou Com o dono Da venda Falou A gente vai cantar Aqui Eu vou pedir Uma caixa de cerveja Se ele pagar O senhor segura O dinheiro Para o senhor Me dar em mantimento No final Aí o dono Da venda Não, beleza Para mim Tanto faz Se for cerveja Se for mantimento Para mim O que importa É o dinheiro Entrar E aí Ele chegava Para os caras Que tinham mais condição Para o fazendeiro Para o capataz Para as pessoas Que tinham mais condição Financeira Falar Eu fiz uma moda Aqui com o menino E tal Homenagear o senhor O senhor paga Uma caixa de cerveja Se eu cantar Os caras Oh, na hora Já estava todo mundo Ali meio Manguaçado E aí Assim ele fazia Com todo mundo Ali O pessoal Pagava Um pagava Um Pagava Outra E ele revertia Esse dinheiro Em mantimento Para poder levar Para casa E poder dar Uma dignidade Melhor Para a família Um alimento Melhor Para a família Não ficar Aquele arroz E fubá O tempo inteiro Aquele arroz E polenta O tempo inteiro Que é o que Tem em colônia E aí Levava As coisas Diferentes Às vezes Uma Uma mortadela Às vezes Um pedaço De carne Uma linguiça Alguma coisa assim Nesse sentido Que tinha Na venda Aí ele trocava Pelos mantimentos E levava Para casa Para poder sustentar A família E foi assim Que ele Ele conseguiu Ensaiar Os sete Eram todos Cantores Todos eles Porque o menino Vai ficando Mais velho Começa A ter aquele negócio De namoradinha E quer ir Não sei aonde E tal Ele já ensaiava O mais novo Que obedecia O mais novo Sempre obedece Não Você vai comigo Ele soltava o outro E ia no mais novo E assim Ele ensaiou Os sete Todos eles Cantavam Então assim Era lindo De ver assim Dueto de gente Que ninguém Conheceu Os fãs Não conheceram Meu pai Cantando com as minhas Tias Meu tio Cantando um Com o outro Que nem Nem gravou Nem chegaram A gravar Eles cantavam Música do Zico e Zeca Do Tonico e Tinoco Era a coisa mais linda Do mundo Então era Foi uma coisa Que como eu falei Tudo começou De uma coisa Despretenciosa Não tinha Sabe Não tinha Inteligência Nenhuma Para poder Construir Uma coisa Pensada Não era pensado Tudo foi Despretenciosamente Acontecendo E assim Chegou Aonde chegou E assim É uma coisa É divino Não tem como Ser diferente É divino É coisa de Deus Não tem Não tem o que falar É um dom de Deus Que deu para eles Desde o seu avô Até que a T Vocês é dom de Deus Exatamente Isso é uma coisa Divina Quando Quando A pessoa Nasce para cantar Não adianta correr Porque vai sempre Estar cantando Está no fogo Está no sangue É verdade É verdade Assim Às vezes A gente A gente Não Que nem eu Por exemplo Fiquei muito tempo Afastado Não tinha Muita pretensão De voltar A cantar E nem nada disso Mas Mas eu Às vezes Encontrava Alguém Ou Às vezes O pessoal Me via Na rua Fala Pô Não te conheço De algum lugar Sempre tinha Esse negócio Sabe Então Eu Nunca pude Negar Nunca pude Virar e falar Não Não sou eu Não fui eu Não Não pude Fazer isso Em algumas situações Sim Porque não Não convinha Ou sei lá Ainda era muito cedo Eu ficava Não Acho que você está me confundindo Já dava um jeito De sair fora E assim Eu fui levando A vida Mas não adianta Chega uma hora Que os caminhos Se encontram novamente Não tem jeito Isso é uma coisa É Natural Não adianta E aí Assim Eu acabei Eu achei De repente Que No começo Aquilo iria me machucar Mas não Acabou meio que Até me acalentando Porque hoje Eu converso com as pessoas Eu atendo todos os fãs Eu converso com todo mundo E E tento passar pra todo mundo Assim O que foi a dupla Jacó Jacózinho Porque muita gente não sabe Né É uma história Meia confusa As pessoas Não têm Muito conhecimento Então Fazendo isso Me acalma Sabe Me deixa mais feliz E Graças a Deus Está Está dando tudo certo Tá As pessoas Estão Estão Abraçando Como eu falei O projeto Abraçando A família Novamente Resgatando Coisas Que de repente Já nem lembrava mais Eu vejo Vários comentários Assim Em todas as redes sociais No Facebook No Youtube Onde a gente coloca os vídeos Poxa Eu me lembro da minha infância Nunca mais eu tinha ouvido Nunca mais eu tinha visto E isso Já não tem dinheiro Que pague Já é Já é o melhor Melhor cachê Que a gente poderia ganhar Inclusive Eu tenho um canal No Youtube Que eu Peguei o meu Raidinho aqui E coloquei o CD Com a foto Do teu pai Que eu fui gravar E gravei duas músicas E uma pessoa Por aí comentou Poxa Que se eu ouvindo Essa dupla Melhor dupla Que eu vi Da minha época Aí eu fui Comer o comentário Da pessoa E comentei Com a pessoa Novamente Vou ter que ter O rio das minhas redes E eu li E eu falei Poxa Eu fiz Esse tipo Amor que eu tenho A carreira Dessa dupla antiga Pois é Como eu falei Eles marcaram Uma geração Eles marcaram Uma época É uma coisa assim Impressionante O quanto eles Continuam vivos Mesmo depois De falecidos Eu Assim Na verdade Eu Eu acabei Herdando Tudo isso E Por Ter mais conhecimento Por ter convivido Tanto tempo Com meu pai Ele contando Todas as histórias De como foi Como ele deixou de ser E Isso Assim É uma coisa Que não Não sei Eu nunca esqueci É uma coisa Que nunca passou Sabe Sempre me enche De orgulho É como se fosse Um troféu Do maior Que eu possa ter E aí Eu acabei Eu convivo Com tudo isso Eu mexo Com tudo isso Eu sou uma espécie De curador Desse museu E eu espero Enquanto Deus Me der saúde Enquanto Deus Enquanto Deus Me der vida Eu espero Continuar Mantendo o nome Deles Num mais alto Patamar Que é onde Nunca deveria Ter saído E onde Nunca deveria Ter Né De repente Aí Os babacas Aí se aproveitando Porque morreu Agora sou eu E todas essas coisas Aí Então isso Nunca deveria Ter acontecido Então Enquanto Deus Me der vida E saúde Eu não vou Permitir que isso Aconteça Eu ia comentar Eu ia dizer Você pode Ver alguns vídeos De vocês Eu compartilhei Eu compartilhei Um vídeo De você E do Gabriel Uma nota de refúgio Eu acho Que aquilo É totalmente Muito Como eu posso dizer Muito Totalmente Totalmente De gente Sem esculpa Tá Por ver Eu compartilhei Mesmo Para poder Mandar para frente Sim O que acontece Gilberto É o seguinte Eu acho Que o que falta Na humanidade Em geral Né Porque Hoje a gente Vê atrocidades Gigantes Assim Né Pessoas que tem Coragem de fazer Coisas que a gente Nem nos piores Pesadelos Imagina É Infelizmente Essa é uma realidade Não tem como A gente escapar Disso Infelizmente E Mas o que está Faltando cada vez Mais é bom senso Sabe E Assim Hoje As questões Financeiras As questões De dinheiro Né De poder Né Que o dinheiro Traz Essas coisas Elas mexem Muito com o imaginário Das pessoas E fazem as pessoas Se tornarem Aquilo que De repente Elas não seriam Se não tivesse Esse envolvimento Né Então Assim Eu Eu só posso Lamentar Esse rapaz Eu A única coisa Que eu posso Fazer é lamentar Porque Eu não Não posso Condenar Uma Uma atitude Que foi a atitude Do meu primo Que Ele tinha o direito Da Da marca Né A marca Ela não pode ser Registrada em dois nomes Ela só pode ser um nome E ela era no nome Do meu tio Era um patrimônio Dele Eu não vou condenar Foi uma negociação Que ele fez Ok Uma coisa que Tudo bem Era dele Ele poderia fazer Eu questiono Talvez Que ele poderia ter Consultado Antes Né Os outros Interessados Mas Não vou condenar Mas eu O que eu condeno Na verdade É quem comprou Porque Comprou Numa intenção De fazer uma coisa Que não existe Né Que é você Assumir a identidade De duas pessoas Que existiram Duas pessoas Que deixaram Um legado Deixaram família Deixaram herdeiros Deixaram Tudo Né Então Assim Essa é a minha Maior revolta Não é Não é por nada Eu não Inclusive Nem conheço direito Esse rapaz Eu o vi Três ou quatro vezes Na minha vida Se muito Né E muito pouco Pude conversar A única coisa Que veio dele Pra mim Foi Ameaça Foi extorsão Foi Sabe Essas coisas Mas enfim Deus é pai Não é padrasto Mas assim O que me deixa Doente O que me deixa Muito revoltado Muito triste É Ele querer se passar Por essa situação Querer se passar Pelo meu pai Pelos meus tios Pela minha família Né E achar Que algumas pessoas De repente Vão abraçar Isso Né Porque Assim O verdadeiro fã Aquele que gosta Né Mesmo aqueles Que não conheceram A dupla Viva Mas ela tá viva Na discografia Ela tá viva Em Em todo lugar Onde você cita O nome Jacó e Jacózinho Você vai ouvir Toda discografia Você vai Vai ver Imagens Fatos Da nossa família Da minha família E como que ele pode Querer assumir Isso tudo Né Como que ele pode Querer falar Não Agora sou eu E acabou E E não sei o que E todo fã Que de repente Vai falar com ele Ele fala que é Saudosista Que não aceita Que onde já se Viu Todas as outras duplas Fazem isso Eu não sei qual A dupla que faz isso Mas ele cita Algumas Mas enfim Sei lá Eu acho que O bom senso Ele sempre Deve prevalecer Né Se já que ele não tem Eu conto Com os fãs Eu conto Com o bom senso Dos fãs Pra que eles Possam De repente Inibir Essa prática E Perpetuar E respeitar Aqueles que já Não estão mais aqui E que deixaram Uma obra De uma riqueza Sem Precificar Você não Não tem como Precificar Não existe preço No que eles deixaram Não existe Valor financeiro Né Então é isso Não acho que Eu só Eu acho que ele é um coitado Só isso Mas isso Mas isso mesmo Eu Aproveita Deixas Também vai dizer Do que depender De mim O meu joinha Ele não vai ter Não É De várias Pessoas Infelizmente Eu lamento Por ele Porque talvez Ele poderia Ter um espaço Maior Se ele não Usasse isso Se ele não Quisesse Ter isso A favor dele Se de repente Ele montasse Uma dupla Com o próprio Nome dele Eu seria o primeiro A apoiar Eu não tenho nada Contra ninguém E o que eu posso Ajudar Eu pra mim É mais um soldado Que tá defendendo A música raiz Que hoje Somos Somos tão poucos Né Já somos tão poucos Tão discriminados Então Se ele não Não usasse Esse nome O que é Assim Não é pedir muito Isso seria Pedir o óbvio Não mexa Com a minha família Porque não Tem nada a ver Eu não uso Eu não uso Eu, meu irmão Nem minha família Ninguém usa E ninguém usaria A gente não pode Fazer isso Eles existiram Eles são eles Nós somos Outras pessoas Né Então assim A gente pode até Ser o segmento Ser a continuação É E tudo mais Mas eu não vou Nunca pegar a minha dupla E colocar Jacó e Jacózinho Seria uma Um disparate Todo mundo fala Pô coloca Vocês que são os herdeiros E tal Mas eu nunca Jamais eu faria isso Porque eles existiram Eles deixaram O nome deles Cravado Escrito na música Sercanela E jamais Eu teria a pretensão De manchar isso De forma nenhuma Olha, eu te digo Pra você Pra vocês fazerem isso O nome que vocês carregam Gabriel Jacó Jacózito E já É o requisito Para os fãs De teu pai Ser fã de vocês De vocês É teu nome Jacó E já Eu creio Eu creio que sim Gilberto Creio que sim Creio que as pessoas Vêm na gente De repente Uma Um segmento Daquilo que Que vinha Né Lógico A gente não tem Eu não tenho pretensão De ser 1% Do talento que eles tinham Porque isso é impossível Não tem como Mas assim A gente tenta Fazer da melhor forma As pessoas gostam Muito E elogiam E gostam Como eu falei Até acho que Nem mereço Todo esse elogio Mas enfim Se as pessoas estão gostando Eu também estou gostando E eu estou Cada vez mais Levando o repertório Cada vez que eu posso Eu coloco coisas novas E levo o repertório adiante Para que isso se perpetue Cada vez mais Essa é a minha pretensão É deixar o nome deles No mais alto patamar É só isso O interessante Que olhando vocês dois Cantar Você Eu entendo um pouco Porque já Fez dupla com seu pai Já tem um tipo de voz Já para ter um quadrado Mas a voz E você São parecidas Especialmente A tua voz Para fazer a primeira Ela é muito Muito Boa demais E seu irmão É só parecida Obrigado 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 mesmo É que Na verdade Gilberto Esse é uma coisa Que a gente chama de timbre E o timbre de voz Da nossa família Ele sempre foi assim Até falando Ele já é médio E anasalado Sempre foi De todos eles Eu tive a oportunidade De conviver com todos Se você ver meus primos Conversar As pessoas conversarem Meu irmão É a mesma coisa Não muda nada Então A voz Ela acaba casando Ela tem uma certa diferença Porque cada um É um ser Não tem como ser igual Tudo igualzinho Mas elas se parecem O timbre se parece Porque a gente fala Até dessa forma É uma coisa natural Se eu for cantar Qualquer coisa Se eu for cantar Uma coisa Para você Que seja Do Roberto Carlos Vai parecer Jacó de Jacózinho Não tem jeito Eu lembro Eu vi também Um vídeo com você E com o teu primo Sim A voz do teu primo Também Casou com a sua voz Que é É do mesmo time mesmo E você vê Que é uma coisa divina Mesmo Que eu Eu encontrei A primeira vez Depois de Muitos anos Eu fiquei Praticamente 20 anos Sem ver meu primo A última vez Que eu tive contato Com eles Físico Assim De cumprimentar Abraçar E poder conversar Um pouquinho Foi no velório Do meu pai Do qual eu estava Dopado Eu não lembro Quase que nada Porque eu Eu estava tomando Calmante Fortíssimo Eu tinha tomado Um calmante muito forte Quando eu recebia A notícia Que quando eu vim Para cá Eu não morava Aqui em Osasco Eu morava Em outra cidade Eu morava em Jundiaí E para que eu viesse Um pouco mais tranquilo Eles não me contaram Eu vim saber Quando eu virei A esquina Da casa do meu pai E aí o Samu Estava lá Eles ainda Estavam tentando Reanimar E tal Mas não tinha jeito Ele já estava morto Já fazia muito tempo E o pessoal do Samu Me deu um calmante Muito forte Eu não lembro Muita coisa E eu fui vê-lo Mais de 20 anos Praticamente Ficamos afastados E daquele dia Eu praticamente Nem conto Então já faziam 11 Que eu nem contato físico Com ele tinha E aí Acabou que Tem um menino Em Palmital Que é a cidade Que ele mora Que foi a última cidade Do meu tio Que é uma cidade Colada com Assis Que é a cidade deles Onde eles nasceram E ele bolou Um festival De música sertaneja Com o nome De Jacó e Jacózinho E me convidou Ele falou Olha, se você pudesse vir Poxa, seria um prazer Colocar você aqui No júri E tal E não sei o que Não é pra cantar Não é pra fazer nada É só pra A gente homenagear mesmo O pessoal aí Da sua família E tal Eu falei Ah, eu vou Não me neguei Topei na hora Assim, o convite Achei Aquilo fantástico E eu Acabei Um dia antes Falei Vou visitar meus parentes Vou lá pra Palmital Vou visitar meus parentes E fui Na casa dele E chegou lá Eu tinha Eu fui Inclusive Com Acho que vocês devem conhecer O Thiago Colasso Que toca viola comigo Ele tem uma dupla Ele tem a dupla dele É, ele tem a dupla dele Ele chama Thiago Colasso e Rafael E eles iam Participar do festival Até pra Crescer O festival Pra dar um nível bacana No festival E chegou lá Eles estavam com o instrumento na mão E estavam tocando ali Entre eles E tal E o Thiago sugeriu Falei Canta uma moda com seu primo Falei Mas nunca cantamos junto Nem abrimos a boca junto Ah, mas tenta uma E tal Aí nós cantamos a canção do soldado Quando a gente terminou a música Eu olhei pra eles Estavam os dois chorando Falei Ué Aí eu falei O que que é Thiago Falei Rapaz do céu Se não desceu aqui O seu pai E o seu tio Eu não sei O que que aconteceu aqui Não sei dizer Porque a gente fechava o olho Era eles cantando igualzinho Falei Poxa Eu não tinha percebido isso E aí no festival À noite A gente acabou cantando Mais algumas músicas E o pessoal adorou Aquilo virou Sabe Veio o prefeito da cidade Me entregou a chave da cidade Olha que bacana E tal Todas as autoridades Aquilo foi um negócio assim Que ninguém esperava aquilo E aí eu falei pra ele Um dia que ele tava de férias Falei Ah, vem pra cá A gente vai pra um sítio aí Fazer um ensaiozinho Colocar na internet A gente acabou gravando aqueles videozinhos E o pessoal gostou demais Tem muito compartilhamento Muita visualização Tem vídeos nossos lá Com 500, 600 mil visualizações É muito legal É muito legal É muito bacana Mas isso é gratificante Eu fico muito feliz Por você ter aceito Fazer essa entrevista comigo Porque, olha Era um sonho meu Conversar com você Porque Nós conversamos sempre Com as redes sociais Mas a gente conversando Assim Nós estamos na mesma sala Falando Os dois juntos É muito gratificante Pra mim mesmo Não É um prazer pra mim Gilberto O quanto eu puder É o que eu falei O quanto eu puder Levar o nome da minha família Lá Falar sobre isso Conversar sobre isso Principalmente com você Que é um É um apreciador Do nosso trabalho E Eu não sei Não tenho nem palavras Pra te agradecer O tanto que você nos ajuda O tanto que você Divulga o nosso trabalho E não mede esforços Pra estar compartilhando E sempre acompanhando Mandando mensagem Carinhoso Como sempre E Muitas vezes eu até Quando eu vou ver A sua mensagem Já tem uns três ou quatro dias Que é muita gente E o cara Fala Poxa Aí eu vou te responder Depois de dois ou três dias Mas Eu Eu te agradeço imensamente Eu não tenho nem palavras Pra te agradecer O tanto que você Nos ajuda O tanto que você Protege a nossa família O tanto que você Tá engajado Com a gente aí De levar O bom nome Da família Jacó Adiante E Também De todos os outros Artistas sertanejos Raiz E é como eu falo Nós somos Poucos Nós já somos poucos Mas Somos soldados Aguerridos A gente não tomba fácil Não Nós vamos pra cima E Sempre que a gente puder Levar O nome da Da cultura Raiz Adiante A gente sempre vai estar ali Fazendo o melhor Dentro das músicas Que você gravou Com teu pai Qual é a música Mais preferida Sua Das músicas Que eu gravei Na verdade Nós gravamos Vários discos Nós gravamos Oito discos Eu e meu pai Mas a grande maioria Deles Foram discos De regravações Foram discos Do repertório Do Jacó e Jacózinho Nós gravamos Um disco inédito Que foi esse aqui Você tá vendo aqui Tá vendo Então esse aqui Eu tô atrás desse disco Eu não vou conseguir A tela ainda É um disco Ele foi uma edição limitada Ele saiu muito pouco Ele saiu pela Tocantins É um disco inédito Que a gente fez Nós fizemos Um disco Um disco acústico Que é uma Uma síntese Do primeiro E do segundo disco Do Jacó e Jacózinho Que é um disco Antológico São dois discos Antológicos Assim O disco do Papai Me Disse E o disco Da Menina Moça Então são Dois discos antológicos Nós fizemos Uma releitura Deles acústico Nós fizemos Um disco Somente de música De milagres Então nós gravamos Milagres de Tambaú Milagre do Ladrão Milagre da Foto E diversas outras Grande Milagre Fizemos Tem várias e várias Várias músicas E nós gravamos Um disco dirigido Também As Tropiadas De Mula Quando o Brasil Ainda era tocado Pelo comércio De Mula Que vinha Do Rio Grande do Sul Para Sorocaba Então nós Fizemos um disco Somente falando De Muares E eram projetos Dirigidos Que a gente tinha Como história Mesmo Como cultura Fizemos um disco Dançante Que Ao final Da carreira Do meu pai A gente Começou a fazer Também muitos shows Em bailão Muitos shows Em lugares Que eram Lugares Que não cabia Música raiz Então a gente Acabou passando O repertório Raiz Para dançante E gravamos Um disco Assim Para que a gente Pudesse Gravamos um disco Também De músicas Mais modernas Que na época Era Era a crista Da onda Assim Era um negócio De as músicas Mais alegres Assim Mais dançantes Menos raiz Nós fizemos um disco Assim também E fizemos um disco Que foi a homenagem Da família Que é um disco Que é um disco Também inteiro De regravações Do Jacó Jacózinho E tem uma Canção Nesse disco Que nem fui eu Que cantei a música Mas Que é a minha Música preferida Desse disco Que é uma música Que chama Vidas Marcadas É uma música Que ela foi gravada Pela Rosiane Lucimar Que a Rosiane É minha tia Ela foi casada Com Meu tio Com Sebastião Eu tenho uma prima A Jaqueline Elas moram até hoje Em São José dos Campos Que é fruto Do relacionamento Ele não chegou A conhecer a Jaqueline Ele morreu No dia 6 de janeiro De 81 Ela nasceu No dia 31 de janeiro Então Ele não chegou A conhecer a filha E E assim A música fala Da tragédia dele Ele morreu Num acidente de carro Numa boteira Um caminhão Perdeu o freio Porque acabou passando Em cima do carro dele Ele ainda ficou Seis dias na UTI Um negocinho Muito trágico mesmo Mas Deus sabe o que faz E essa canção Essa música É a música Que É a que eu mais gosto De todo o repertório Que nem fui eu Que gravei Mas saiu Num disco meu E assim Essa música Pra mim Ela é fantástica E também Uma música Que a gente gravou No primeiro CD Que a gente fez Chamada Dez anos depois Essa também É uma música Que eu gosto muito Um presente Que o Dito Siviero Deixou pra gente E É uma música Que eu gosto bastante Tem várias E várias músicas Mas Lembrando Citando São essas E após isso Tá chegando O fim da nossa Entrevista Mas Eu gostaria De fazer um pedido Pra você Se você pudesse Você conseguiria Fazer uma paninha Dessa música Em dez anos Se você não Termina A gravação Deixa eu pegar Um instrumento Me pegou Desprevenido Eu vou Antes de você Cantar Eu vou Já fazer A finalizar E agradecer Você Pela 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 Atenção Que você Tem Dada Nessa Entrevista Que o Senhor Possa Agradeço A grande Mesa A vida De você Da família De vocês Obrigado Gilberto Obrigado Eu que agradeço Agradeço O espaço Que você Tá nos dando Estou afinando O violão Aqui Pra gente Poder fazer O espaço Que você Deu Pra gente Fazer Fazer A nossa Entrevista Falar Um pouco Da minha Família Falar Um pouco Dos nossos Projetos E eu Quero agradecer Você De todo Coração Por tudo Aquilo Que você Faz Aí Já fez E faz Pelo Nosso Projeto Deixa eu Fazer Aqui Pra você Um pedacinho Eu consigo Falar Com você E com o Gabriel Em 2020 Cantar Umas duas Modas Beleza Vamos fazer Pra você Um pedacinho Do dez Anos Depois Já se passaram Dez Anos Na morte Dos cinco Irmãos Cicatrizou A ferida Dentro Do meu Coração Hoje Depois De dez Anos Que eu Estava Ausente Peguei A viola De novo Voltei Cantar Novamente Minha Viola De pio Volta A alegrar O meu Povo Porque Jacó E Jacozito Estão Cantando De novo Minha Viola De pio Volta A alegrar O meu Povo Porque Jacó E Jacozito Estão Cantando De novo Essa aí Muito obrigado E uma boa noite Pra você Meu querido Obrigado Gilberto Tudo de bom Pra você E aí Abraço 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 Abraço